Música Balançou, balançou, cantando amor e paixão Vem na levada do estado do par Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra, sonhar E o som bater no coração O toque é bom pra se dançar Tim, 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 tom Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que a gente sou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E sai que a gente sou Vem na levada do estado do par Vem nesse ritmo comigo Solte seu corpo e deixe o sonho te levar Você não vai querer parar Deixa a guitarra, sonhar Tim, 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 tom Eu sou bater no coração Tim, tim, tom O toque é bom pra se dançar Tim, 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 tom E pata na água, manda a mão Tim, tim, tom Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que a gente sou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E sai que a gente sou Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Vem dançar que a gente sou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E sai que a gente sou Semu, semu Semu, semu Semu, semu Semu, semu Semu